Fala pessoal, aqui quem fala é a Ulf e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje gente, eu não tô jogando nenhum jogo nem nada, hoje eu só queria dar mesmo um aviso bastante importante pra vocês. E bom gente, o que é esse aviso? Vocês sabem que eu venho postando no canal vídeos diferentes que não tinha, não tinha né, como eu tô falando, eu postava gente, o vídeo de Minecraft e também postava de outros jogos, certo pessoal? Mas gente, eu, bom, vocês já devem tá né, sabendo o que eu vou dizer né, e gente, eu vou tá parando com esses jogos. Por que gente, que eu vou tá parando com esses jogos? Porque é difícil pessoal, é, trazer esses jogos pro canal e trazer Minecraft, e o que eu gosto mesmo de trazer gente pro canal é Minecraft, então eu vou parar com esses jogos gente. E jogo diferente, eu até que posso trazer jogo diferente pessoal, mas bem de vez em quando, uma vez por semana e tal. E gente, só que não fiquem chateados tá pessoal, os vídeos gente, vão continuar, agora vai ser só vídeo de Minecraft, mas eu prometo fazer uns vídeos bem legais, muito, muito bem feitos pra vocês. E gente, e uma boa notícia que eu, e antes né, de falar da boa notícia também, que eu tenho pra dar pra vocês, vou dar uma outra notícia pra vocês que é sobre a série Pocket Candy. Bom gente, pra quem acompanha o canal já há um tempo, sabe que eu tinha uma série de Minecraft aqui no canal, que era Pocket Candy, que a gente ficava no mundo dos doces, e a gente já fez várias coisas lá. E o que que acontece pessoal, eu vou parar com essa série também gente. Por que pessoal? Porque eu, eu assim gente, era muito ruim de gravar Pocket Candy, porque toda vez dava problema no mundo, é, daí no, nossa gente, sério, eu me estressava muito pra gravar Pocket Candy, e muitas vezes eu não conseguia gravar pra vocês por causa disso. Eu não me sentia bem gravando, porque tinha vários problemas na série, o Minecraft parava, travava, acontecia um monte de coisa, então era muito ruim gente. E só que pessoal, a boa notícia, é que eu vou parar com Pocket Candy, mas eu vou trazer uma série muito, mas muito legal pro canal gente. Vai ser uma série com addons pessoal, um addon muito legal. Eu não vou mostrar pra vocês agora tá, eu vou mostrar quando sair o primeiro episódio da série. Que o nome da série pessoal, eu ainda não decidi, só que quando chegar, quando eu postar o, o primeiro episódio da série pessoal, vocês vão saber qual que é o nome, eu vou falar bem certinho pra vocês. E vai ser muito legal gente, a gente vai jogar lá com o addons, fazer várias coisas legais. E gente, uma outra coisa, é que eu não vou fazer essa série sozinha. Sim pessoal, eu não vou fazer essa série sozinha, e aí que vem a parte legal. Já tá certo já do, do Felipe pessoal, vim gravar comigo. Se der certo, ele vai vir gravar comigo. E se você também que tá assistindo esse vídeo gente, quiser gravar comigo pessoal, é bem simples. É só vocês tiverem uma conta na Xbox Live, tá? Daí eu vou deixar meu game tag pra vocês aí na descrição, pra você estar me adicionando. E você vai poder participar dessa série também, junto comigo gente, junto com a gente. Então vai ser muito legal essa série gente. E gente, pra ter essa série pessoal, pra ter vídeos, vários vídeos de Minecraft aqui no canal, gente. É muito importante que vocês deixem seu like, e se inscreva pessoal, pra mim ver que vocês gostem. Então era só isso, o aviso tá pessoal, eu espero que vocês entendam, tá? Quem gostava dessas outras séries, eu espero que vocês entendam. Então eu vou me despedindo de vocês, tá gente? Lembrando que a minha game tag tá aí na descrição, pra vocês me adicionar lá na Xbox, tá bom gente? Então um grande beijinho novo pra vocês. E até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser o primeiro episódio da série. Talvez não seja, eu tô pensando em gravar outro vídeo, daí depois vai ser o episódio da série, tá bom gente? Então, um grande beijinho novo pra vocês, e até o próximo vídeo!